Olha, eu tenho aqui uma rubrica em que prometo fazer dos meus convidados estrelas. Normalmente faço isto com atores ou atrizes que vêm ao programa, mas tenho que receber algumas críticas. Que é, Betão? Algois! Toma aí. Pronto, bastantes. Bastantes críticas. Ah, ok. Já pensava. A dizer que é um insulto para os convidados porque eles já são estrelas. Por isso, e atendendo a essas críticas, decidi mudar o nome da rubrica para Faz de mim uma estrela. É a mesma coisa, mas me dê o nome. Está bem, está bem. Está bem. Vês comigo até ali? Não pode ser para ali. Ah, espera aí. Não sente-se ainda. Não sente-se ainda, não. Não, está bem. Olha. Olha eu, tão bonito. Olha eu. Desapasseaste. Eu já tiro, eu já tiro. Eu estou por cima. Estou a gostar. Estou-me a sentir papel de parede. Está, estás majéscima. Eu estou. Olha, para a primeira edição desta rubrica, completamente nova, escolhemos... Três filmes chineses. Na verdade, dois são chineses e um japonês, mas eu acho que ninguém vai reparar se eu não disse nada. O primeiro é o tigre e o dragão. O tigre e o dragão. Vamos vestir uma roupa apropriada. Está bem. Vá, vamos até ali. Esta é a tua. Não nos podem ver a vestir? Podem, podem. Não, mas vem aqui. Ah, tem que ser. Estou esta aqui. Está bem. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Já estás? Eu estou. Então vá. Senta-te ali à mesa. Estou. Está. Já me veem agora. Ah, agora já estou. Portanto, vais somar ao teu currículo que já contracionaste o mídito. Não é para todos. Estou espetacular. Isto não é para todos. Olha, agora serve-me um chá. Tu és a... Ah, pá, não podes... Eu tenho que ser tu a servir. Ah, é? Mas no filme ela serve. Ah, é? Isto é a única cena deste filme que não há porrada. Por enquanto. Está bem. Então vá. E depois o que é que eu faço? Depois lês ali as tuas deixas. Para mim sou eu. Ah. Serve-me um chá. Está bem, está bem. Ai, Jesus. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Está bem. Eu não sei o que estou a dizer, mas... Mas a classe da mesa chines. Faz lindamente. Chulheng. Chulheng. Agora é a minha vez. Tu podes dizer em português, se quiseres. Margarida. És tu. Sim, tenho a certeza que muitas coisas são apenas uma ilusão, mas algumas são reais, como a minha mão. Sama xilienga. O senhor não é assim, eu pareço. Móxima caçinha sara-bahá. Isso é mesmo sininho. É mesmo sininho. Ai, é japonês, estou a falar japonês. Desculpa, interrompe-te. Nada, nada. Mãos colegas. Péssima contra-cena, não é? Sempre interromper, a crer o protagonismo todo. Mas o cházinho está bom. O chá está ótimo. O cházinho está bom. Por acaso, não. Não, está lá a ver... Eu não posso falar mais em chinês, porque não há legendas. Está muito, está bem. E se é mesmo chinês, é um pouco maricas. É o que diz ali. Mas também chinês. Esta eu não percebi. Quem é que escreveu isto? Foi o Ang Lee. Ai, não, eu só realizou. Vamos a outro filme. Vamos a outro filme. Eu vou pegar assim. O que é que me enviou? 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 Eu vou ficar com a mesma roupa. Ok. Tu ficas aí? Fica aqui. Isto é um filme do Bruce Lee. É a mesma coisa. Vamos mais para aqui. É o contrário. É o contrário? É, isto é. Realizador. É a mesma coisa. Só que é só porrada esta cena. Portanto, só tens que me enviar. Mas de verdade mesmo? Não sei se pode ser. Olha só! Está uma vergonha que vai aqui passar. Não, é só este outra vez. Mais um? É mais um. Está um bocadinho de frio aqui no estúdio. Está um bocadinho de frio. Anda cá, anda cá. Então? Agora tens de esconder esta. Ah, está bem. Escondo isto. Está bem, está bem. Este é o Império dos Sentidos. Conhece-te este filme? O Império dos Sentidos. Não, não, mas estou pronta para descobrir. Viste esta cena? Ah, esta parte é tua. Ah. Não, mas o Império dos Sentidos nunca viste. Não, não. E agora? Há uma cena com um ovo e... O que és que o corta? Estás a certeza? Vi, e tu, viste? Ah, vi, e tu, viste? Esta... Ah, viste esta... É agora? É. Viste esta faca? Eu depois conto-te como é que é este filme. Ou se calhar ficamos por aqui, está bem? Ah, está bem. Queres um bocadinho de um? Foi... Foi... Foi cosido hoje? Foi. Está bem. Tens as mãos lavadas? Ah, era isso. Sim ou não?